Teu poder Hoje estamos aqui Seu excelente, eu vou sentir Venha ao Deus, venha ao Deus Vem te ver esse lugar O desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me engenhar Teu coração É o teu altar Quero ouvir o teu lugar Tua glória Tua glória Então vem me engenhar Teu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar E aí A água Não é? Deixa eu muito ler Tudo bem